Vamos lá então pra galera do futebol, da pelada do final de semana, porque fique atento hein, vai poder voltar a se encontrar nos campos dos bairros, aí pelas vilas. Isso porque a prefeitura liberou a prática de esportes coletivos, veja só. A bola não... Arena Osmar Dutra, o famoso terrão, futebol raiz. As lembranças de partidas acirradas apenas pelas fotografias. A bola não rola mais no terrão desde o início da pandemia provocado pelo coronavírus. Com isso, saudade de futebol raiz, né meu filho? Sim, só é... Muitos, não somente jogadores, mas a mesma população, o público, sente aquela vontade, porque assim, tá chato chegar num domingo cedo e você não tem pra onde ir, não tem o que fazer. Então, o futebol, ele agrada todo mundo, né? Não só jogadores, participantes, mas também o público. Aqui na Arena Osmar Dutra já reuniu mais de 1.500 pessoas entre time e a torcida que vibra muito. Só que nesse tempo de pandemia, a bola não rola há mais de oito meses. Futebol do povo, onde a resenha é braba. Até o doguinho tem o seu momento de fama. Aqui no Osmar Dutra, de acordo com Juninho TL, organizador das competições, já reuniu mais de mil pessoas na torcida. Aqui nós já chegou a reunir 1.500 pessoas, mil pessoas aqui ao público. Agora, equipes, já chegou a ter a participação de 20, 18, 12 equipes aqui nos eventos aqui da Copa Osmar Dutra. Nesta semana, a Prefeitura de Três Lagoas liberou a prática esportiva das modalidades em coletivo. Uma delas, o futebol, mas por enquanto, apenas recreativo. Os campeonatos continuam proibidos. O decreto, ele não libera campeonato. Nós só estamos liberando o esporte mesmo, né, do final de semana, com os amigos que vão jogar o futebol, no máximo 16 pessoas, que pode, não pode ter torcida, não pode ter o churrasco, o encontro ainda, nesse momento. Só pode ter o jogo em si. Então, nós vamos continuar com as fiscalizações e vamos estar percorrendo os bairros todos os finais de semana pra dar uma olhada nessa parte que o pessoal, às vezes, extrapola um pouco. Os casos de Covid-19 em Três Lagoas estão reduzindo, mas não é o momento de cantar vitória. Nós não vencemos, nós tivemos essa flexibilização pelo comitê e o prefeito acatou, né, lembrando a todos que, mesmo com essas liberações, o uso de máscara continua obrigatório e a higienização das mãos com álcool em gel ou sabonete, pras pessoas não relaxarem neste momento. Nós estamos, graças a Deus, num momento de queda, de baixa, mas as pessoas não podem relaxar, porque podem voltar a subir os números e aí ter que fechar algumas coisas novamente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.